Olá, olá, gente. Olá, olá. Boa tarde. Bom, vamos começar aqui agora. Vamos começar... Eita, já deu... Aqui, peraí. Deu pit. Atenção. Você tem que mudar o perfil, né? Eu tava com o perfil original, agora tem que cair no normal aqui. Na página mesmo. Beleza? Ok, eu passo pelas fotos ali, iniciais. Gente, tamo no MP. Aconteceu um caso comigo agora em a pouco. Boa tarde, galera. Vamos ver quem deu like aqui, vamos ver. Opa, Anderson Oliveira. Obrigado pro like aí, Deus abençoe. Boa tarde, tudo bom, Anderson? Beleza, maravilha. Deus abençoe aí. Vamos lá? Vamos ver. Os caras ficam só de olho no caminhão. Por quê? Que é o MP. É o Trux MP. Né? Então, o que que acontece? Então, os caras ficam tudo... Tudo doido. Que nem o que que aconteceu comigo. Eu tava no Promod, né? No MP. Antes do almoço. Aí, eu fui lá pra Kirkenes, né? Eu tô no mapa original, agora no normal. Multiplay, né? E... Eu falei, eu quero ver como é que tá o Promod lá, né? Aí, quando eu fui ver, eu tava com esse caminhão aqui no Promod, né? Flita! Olha isso, meu! Cara, meu... Isso é mod, é mod, é mod, né? Cara, eu não acredito, não acredito que eu tô... Eu tô aqui no... Eu tô no Promod com esse mod aqui, né? A gente só acha que pega offline. Valeu, Denis, Gabi. Obrigadão aí pelo like. Deus abençoe vocês aí, meu querido. Tamo junto. Boa tarde. E... Putz, cara. Aí, vem uns seis, cara. A hora que eu brotei. Valeu, Denis! Obrigadão, meu querido. A hora que eu brotei em Kirkenes... Pô, eu saí bem devagarinho na manhã. Tava meio que lotado lá em Kirkenes. Pô, já... Vem um caminhão, veio um cara atrás de mim. Me chamou. Um gringo, né? Me chamou. Aí eu... Ele só perguntou. Eu entendi que ele perguntou de onde que era o caminhão. Eu só coloquei Steam como resposta, né? Eu não sei falar inglês. Aí foi, né? E ele veio atrás. Name, 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 name. Queria o nome do caminhão, né? Eu fui lá, pesquisei mais ou menos, tal. Scania S, né? É Scania... É Scania... É Scania S... Mais XD... Não, aliás. Scania S, XD mais. É Steam. É ok, thanks. Escreveu na mensagem. É no speak English, né? Aí nem... É... É Brasil, Brasil. Ezequiel Christian. Obrigado pelo like aí. Boa tarde. Tudo bom? Deus abençoe, Ezequiel. Valeu, meu querido. Valeu, Ezequiel, pelo compartilhamento. Tô passando a oficina, mas tudo bem. É que esse motor aqui é muito fraquinho, gente. Apanhei muito no Promod. Eita, nóis. Valeu, Ezequiel. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Valeu, Ezequiel, pelo like. Valeu, meu querido. Tamo junto. Boa tarde. Oi, aí, meu caneco. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Boa tarde, Ezequiel. Tudo bom? E por incrível que pareça, com esse caminhão aqui é uma DAF, meio que DAF com Scania, né? Aí eu encontrei um pequeno problema no Multiplay. Lá no Promod, né? Aí deu problema, porque eu acho que o cara deve ter me denunciado. O cara que veio atrás dele. Foi longe atrás de mim. Foi longe. Ou ele me denunciou, ou perceberam que eu tava com esse mod aqui lá, né? Usar de mim, alguma coisa assim, né? Talvez tenha percebido. Aí. Automaticamente, o que aconteceu? Eu fui quicado. Tudo e você, irmão? Bem, graças a Deus, Ezequiel. Tudo bem. Tudo ótimo. E eu fui quicado, né? Reação, não sei o for, não sei o que lá. Kik, kik. É for, reação, é truque, né? Poxa. É Ezequiel. Aí eu fui quicado, né? Daí eu peguei, falei, vou voltar, né? Aí eu voltei, eu modifiquei o caminhão, modifiquei a frente dele, daí não deu mais nada. Ou poderia ter deixado como tava, né? Só pra testar. Ou de duas, uma. Ou o cara que veio atrás de mim me denunciou. E talvez tenha ficado com raiva, né? Eu não, talvez eu não passei a informação certa pra ele. O nome correto do caminhão. É meio complicadinho, sabe? Então, ou o cara me denunciou, ou perceberam automaticamente eu fui quicado. Só que daí eu pensei comigo, eu falei, cara, eu vou tentar. Jota Batista, e aí, Jota? Beleza? Tudo bom? Deus abençoe. Boa tarde, Jota. E automaticamente, automaticamente eu peguei e falei, Jainil Edgar, obrigado pelo like. Deus abençoe. Boa tarde. Tudo bom, Jainil? Tudo bem com vocês aí, galera? Valeu, Jota Batista. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Tamo junto, é nóis. E eu tenho meio de volta. Valeu, Jota Batista. Obrigadão pelo like aí, meu querido. Valeu. Boa tarde, boa tarde, Jota Batista. Valeu, Antônia. Antônia, Antônia. Obrigado pelo like aí, Josiana. Também, brigadão aí pelo like. Deus abençoe vocês aí. Boa tarde. E eu, e eu, e eu tô sendo... Uou! Vítimo de festa. Valeu, Antônia. Seja bem-vindo aí. A família CVDA agradece. Arlindo Céu. Obrigado pelo like, Arlindo Céu. Deus abençoe aí. Valeu, Antônia. Obrigado. Seja bem-vindo aí, tá? Oi, tudo bom, Antônia? Fala da onde? Fala do Paraná. Tô vendo. Valeu, Jainil. Arlindo Céu. Obrigadão. Deus abençoe aí. Valeu, gente. Valeu, Jainil. E... E eu fui teimoso. Falei, agora eu vou testar no original mesmo. Não quero nem saber. Tudo bem, Antônia? Eu vou testar no original. Não quero nem saber. Se eu for quicado aqui... Luiz Fernando. Opa! Tudo bom, Luiz? Boa tarde. Obrigadão pelo compartilhamento, Luiz Fernando. Deus abençoe aí. Valeu, meu querido. Tamo junto. E se eu for quicado aqui, eu tô nem aí. Matheus... Boa tarde, meu amigo. Deus abençoe a sua live a nós todos aí. Matheus, tudo bem? Obrigadão e pelo compartilhamento. Ezequiel, vamos lá, galera. Compartilhar. Dá-lhe aquele like pra fortalecer a live e mandarem estrelas. Valeu, Ezequiel. Obrigadão. Matheus, obrigado aí pelo like. Seja bem-vindo aí, Matheus. Deus abençoe. Boa tarde. Mapa original? Sim, Luiz Fernando. Eu tô fazendo um teste aqui pra ver se você é picado de volta, né? Porque no multiplayer é difícil, assim, você encontrar um caminhão que nem esse daqui. Levei ban no Truques MP. Mas saiu... Mas saiu do ban. Já saiu do ban? Por quê? O que aconteceu lá, Luiz? Que você levou ban? Bateu em um grime? Alguma coisa? Daí os caras te reportaram. Eu já tenho dois ban aqui. Mais um eu sou eternamente banido. Não vou nunca mais jogar no MT. Aí lascou tudo. E eu tô fazendo um teste com essa... Com esse caminhão aqui, né? Lá no ProMod, os caras no multiplayer já vieram atrás. Imagina aqui. Lá ficou o volante de Scania. É uma... É uma... É uma montagem que os caras fizeram esse mod aqui, né? É uma montagem, né? Muito doida. Muito doida mesmo. Valeu, Antônio. Antônio José. Obrigado pelo like, Antônio José. Deus abençoe. Boa tarde. Tudo bom? E eu tô sendo até... Até que teimoso aqui, né? Tô sendo até que teimoso com esse caminhão aqui no multiplayer. Em qualquer momento posso ter quicado. Valeu, Antônio José. Deus abençoe. Boa tarde. Obrigadão pelo like. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E aconteceu, né? Fazer o quê? Aí eu voltei lá e terminei a viagem. Eu bati no cara e me reportaram com o vídeo. Ah, senhora. Eles estavam filmando, né? Putz. Nossa, eu não pedi desculpa na hora lá pro cara? Foi sem querer ou foi intencionado mesmo? Eita, nós. Eu tô indo lá pro Reino Unido e eu vou passar no meio da Mufuca. Onde deve ter até a DM junto. Vamos ver o que vai acontecer. Eu falar pronto, fui quicado. Cai offline. Perdi, mas não deu. Ah, pedi, mas não deu. Putz, meu. Nossa, Luiz Fernando. Não, doutor. São três ban, né? Pra você perder permanentemente aí a conta, né? Eu coloco a noventinho. Só alegria. Alegrips. Ele não tá aceitando, eu acho. Aí, deu. Mantenha, mantenha, mantenha. Cruzeiro de velocidade, automático. E se cai offline, ele faz o quê? Eu volto, daí eu vou pra oficina e modifico o caminhão e termino a viagem. Que nem eu fiz no ProMod, né? A nada, não. Vou fazer o bambu e foiar. Terra São Jú, 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 Jú de. Tá o quê? Diego, Kp1, boa tarde. Tá em qual servidor? No 1, no 1. Onde tem mais movimento Onde tem mais movimento Luiz Fernando Antônia Serra São Jude Ah, você é de Serra São Jude Valeu Diego Deus abençoe Diego K1 Seja bem-vindo aí Antônia Obrigadão mesmo Ah, tá Estou aqui no Simulator 1 Deixa eu dar o tab aqui Simulator 1 Valeu Gustavo Barbosa Obrigado pelo like, boa tarde Tudo bom Gustavo Valeu, Deus abençoe Gustavo Barbosa Deus abençoe Antônia Obrigadão Sempre muito bem-vindo aí com a gente Boa tarde Magu Boa tarde Gustavo Barbosa Quero ver se alguém Se alguém vai perguntar do caminho Eu jogo sempre nesse É, o gostoso é você jogar onde tem mais movimento Agora pegar servidor que não tem movimento Só vai dar você na estrada Na estrada Ah, joga nesse sempre, né Valeu Diego K1 Exclamação Notify Tamo junto Meu querido É nóis Gustavo Barbosa Tudo beleza e você Que Deus nos abençoe Amém Amém Gustavo Amém Amém a nós todos Meu querido Amém Movimento E lag pra mim Valeu Diego K1 De exclamação Fala hoje Seguindo a página Por 705 dias É nóis Valeu Diego K1 Deus abençoe É, tem que ver as configurações aí No teu Não sei se você joga no alto aí Às vezes Luiz Fernando Você é Sandra Obrigado pelo like Sandra Deus abençoe Seja bem-vindo Não é seguidora Segue nós aí Uou Sandra Elisabeth Elis Não consigo Pera aí Deixa eu ver aqui Que fica gravado aqui O sobrenome Não é o nome O nome do completo Sandra Eu Eu Saint Mitch É isso mesmo Desculpa se eu errei Seja bem-vinda Sandra Deus abençoe aí Tá Família CVDA Agradece Sandra Fala da onde Boa tarde A Madison Santos Boa tarde Obrigado pelo like Tudo bom A Madison Gente Vocês acreditam Que eu acho Que foi ontem 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 Gente Fora de brincadeira Eu fiquei mais de meia hora Com zero Zero pessoas Com zero pessoas Zero like Zero Opa Nossa senhora Nem vi E Zero Compartilhamento Zero comentário Zero like E mais de meia hora E falando E falando Vambora Salve Magu Salve Madison Deus abençoe Tudo bom Travando é difícil Às vezes Eu Travo do nada Os caras batem com tudo É Tem que ficar cuidado Tem que ficar ligeiro Daí né Luiz Fernando Luiz Fernando Que gráfico você usa No alto No médio Né Porque às vezes Procure Entrar no MP Aqui No Trucks MP Aqui no original Nesse que você joga também Procure É Se você joga no gráfico alto Ou médio Coloque no baixo Pra você fazer um teste Entendeu E às vezes Isso daí ajuda muito Sabe Eu quando tinha meu notebook No começo Eu jogava Opa Peraí calma Tarde aqui No começo Eu jogava Eu jogava Só no baixo No baixo No baixo Quando você entra no jogo Ele tem ali Baixo Usa o notebook Ah Então é isso Luiz Fernando Então é isso É Eu usava o baixo Do baixo Né Valeu Giovanni Giovanni Caldas Obrigado pelo like Deus abençoe Giovanni Tudo bem Obrigadão aí Ah Então é isso É por ser notebook Então tem que tomar Muito cuidado Luiz Porque Dependendo aí Dependendo Você pode levar Um ban federal Aí né Tomar cuidado Pra não levar Três ban Porque três ban É permanente Daí né Aí já era E não recupera mais Sabe Ônibus Pô Eu queria Eu queria rodar de ônibus Levar passageiro Aqui também Tem um jeito Né De você logar Ó Ó Ó Ó Quem Me ajudou Aí ó Eliab Valeu Eliab Tá no ProMods Não tô Eli Tô no No mapa original Eu tava no ProMod Deu Eu vim vir aqui Mostrar o caminhão Pra eles 4GB de RAM Lá pra Lá pra Como é que é Suância Lá pra Suância Eu fui Eu fui Quicado lá No ProMod Olha o caminhão Aí eu voltei lá Valeu 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 Sofia 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 Obrigado Sofia Obrigado pelo like Deus abençoe Meu querido Boa tarde Tudo bom No ProMods Valeu José Amorinha Nós Deus abençoe Aí também Obrigadão Tamo junto É no ProMod Ontem Não consegui Entrar com mods Diferentes Eles me quicaram Eu também fui Quicado com esse Caminhão Aqui Tô nem aí Você quicar aqui Sai do Do Multiplay Cai no offline Ajeita o caminhão Lá Modifica ele Entra de volta E Vamos que vamos Desceu o pente Na macaca O que tem De errado Na DAF Com o volante De Scania Não é Luiz Fernando É um É um caminhão Esse caminhão Aqui é um mod Da Steam Sabe Luiz Fernando É um mod Da Steam Então eu peguei Ela lá Porque assim O que que aconteceu A gente tava Num evento Com o chefe Dalto E Através desse evento Eu vi um caminhão Muito Mas muito Muito Que eu nunca vi Na minha vida Nunca vi Mas nem mod Não achei ele Aí eu Putz cara O cara tava No multiplayer Lá no evento Que ele viu Aí também Acho que fez o evento Completou as cargas Aí né Do evento Cara O cara tava É um caminhão Baixo Ele é um pouquinho Mais alto Que um Um caminhão Oi mãe Beijo Obrigado pelo compartilhamento Deus abençoe E eu fiquei encantado Fiquei encantado O chefe da auto Olhou assim Diferentão mesmo Desse daí Eu nunca vi também Aí muito doido Caminhão Diferentão Assim Tal E Ah vou atrás Aí pesquisei na Steam Ali tal E tal E tal E não achei Não achei Não achei Até que eu achei Um lá Diferentão Só que dá Dá 1.43 Esse daqui Dá 1.45 Claro Tô atualizado Valeu Eli Obrigado aí meu querido Obrigado pelo compartilhamento Eli Deus abençoe meu querido Tamo junto E Putz meu Daí eu achei Achei uma Iveco Cara Mas o que tem de coisa Pra colocar nessa Iveco É um absurdo Iveniche X X Não sei o que Lá das conta E Meu caneco Eu falei É o que? Eu vou desistir Vou desistir Vou desistir Achei ele Dá 1.45 Só que não é Esse modelo Ainda que eu tenho Que eu vi lá Do que o cara Não sei como Que o cara Conseguiu Colocar um caminhão Daquele Daquele estilo No 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 MP Nesse mapa Que eu tô agora No original E cheio de gente Encostei meu caminhão Chamei o cara No rádio No PX E nada E nada E nada E nada E nada E meu Eu que fazer Eu ruim Eu muito ruim Não consegui falar Com o cara Tô com a imagem Do caminhão Na minha cabeça Aqui ó Quer ver Ele é um pouquinho Mais alto que um carro De uma van No caso Um pouquinho mais alto Ele Ele Simples de tudo O que chama a atenção É a frente dele O farol dele Então Um farol É Um olho Parece um olho De japonês Assim Um olho japa Ele é todo puxado Assim Ele é todo puxadão E bem pequenininho Assim o farol Né Bem pequeno E Aí eu fiquei encantado Aí eu tentei Agora um pouco Antes de começar Lá E veio procurar Ele novamente E não achei Também E dali E dali E dali Nada 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 Aí eu coloquei Aquela Iveco Sabe o nome Desse caminhão Aqui Ele tá na Steam Luiz É ó Coloca lá assim Na Steam Lá na oficina Da Steam Você vai procurar Lá assim Só coloca assim Scania DAF Scania Espaço DAF Coloca Scania DAF Que é essa Essa vermelha É desse mesmo modelo Aqui ó Você vai Você vai ver Ela lá Entendeu É uma Scania DAF Só que aqui ó Assim O que que acontece Também Luiz Pelo que eu Pelo que eu percebi Cara Você não pode mudar Quase nada Praticamente Se você for Mexer na frente Dela ali Nas rodas No eixo dela No caso Ela vai Ela vai ficar normal Essa frente dela Toda ela vai perder Ela vai ficar Uma Scania Normal Entendeu Então procure Não mexer Em quase nada Tipo Pode mexer Em pintura Aqui dentro Da cabine Os acessórios Né Dá pra colocar É Você pode mexer Em outras coisas a mais Né Cusina Lá em cima No teto Tirar aquele Giroflex Lá de cima O Giroleg Né Você pode tirar O Giroleg Também Em outras coisas Que você pode fazer Também Né Mas a frente Dela ali Os eixos Você não pode mexer Entendeu Só coloca lá Scania Taf Aí dá certo Aí dá certo Dá certinho Não tem erro Ela vai aparecer Já de cara Entendeu É só procurar lá Scania Taf Na oficina Da Steam É bem simples É facinho Você se inscreve Do caminhão Do cara Que tinha falado Ah tá Desculpa Luiz Luiz Eu acredito Eu acredito Que era uma Scania Eu acredito Que era uma Scania Sabe por quê? Ele era muito Como eu falei Era muito baixo Pequeno 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 Na cabine dele Fernando Hernandes Obrigado pelo like Boa tarde Fernando Deus abençoe Tudo bom Fernando E ele era muito baixo Daí ele tinha Aquela saída De escapamento Pra cima Aqui na parte de trás Aqui ó Valeu Fernando Obrigado pelo like Tá vendo aqui em cima Aqui na cabine Tinha duas Duas saídas De escapamento Aqui em cima Ele era simples De vez Simples Boa tarde Magu Boa tarde Fernando Era todo preto Eu saquei Que era uma Scania Por quê? Porque tem aquele desenho Ele era todo preto 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 Valeu Fernando Pela exclamação Falou Ele segue a página Por 524 dias Ô brapão Faz tempo mesmo Valeu José Ricardo Silva Lisboa Obrigado pelo like Boa tarde José Ricardo Tudo bem? E Todo preto E em laranja Pintado na Na lataria Do caminhão Tem aquele Essa logo Da Scania Não a logo O logo da Scania Aquele é o desenho Da águia A Scania Ela tem o desenho Da águia também Laranjado Só o desenho Da águia Tinha um Na parte Na parte aqui Da Da cabine Aqui Pro lado de fora Laranjado Bem grande Assim Tinha um outro Aqui na frente Aqui né Meio que Meio que na quebrada Aqui Da parte do farol Da frente Quebrando Quebrando Vindo pra cá Pra parte do volante Pegando na porta É muito lindo Muito Muito Lindo Lindo Fiquei encantado Com aquele caminhão E tô Fiquei tão encantado Que a imagem dele Tá na minha cabeça ainda Dá pra fazer um retrato falado Daquele caminhão Daqui a pouco E eu Tô atrás daquele caminhão ainda Eu quero ele Eu quero Eu quero Porque eu gosto De coisa diferente Entendeu Nada de coisa igual Ficar copiando Não curto Não é Não é comigo Né Negócio Fazer a diferença Cara E outra Até que na live Aqui ó Se eu apresentar ele Colocar uma foto dele Uma foto Uma foto dele Na página aqui A galera que curte Euro Truck Simulator 2 Aí vai gostar Vai curtir Vai adorar Vai ficar perguntando Magui Esse caminhão Esse caminhão Cara Como que eu faço Pra ter ele também Porque pô A galera vai babar Baba Baba Ó Esse Essa Scania Daff Que eu tô aqui Cara Não faz nem cosquinha Cara Perto daquele caminhão E ó Eixo longo Aquele caminhão lá Não sei como pesquiso Esse caminhão Esse aqui que eu tô Só Então Você tem que ir na Steam Lá Luiz Fernando Quer ver Aqui ó Deixa eu só parar Aqui na Na parada de dormir Aqui Quer ver Pera aí Eu vou te mostrar É que eu tô no Multiplay né Se eu tivesse no Offline Seria mais fácil Pra mim te mostrar Quer ver Pera aí Mara que eu não Seja quicado Lá no meio Da bufuca Ó a DM MMV Ela já me quica Deixa eu parar o caminhão Aqui pra Parada Pra dormir O que você falou Do cara Pois é Luiz Fernando Esse daí Eu já não Eu já não sei te dizer Luiz Fernando Esse daí Eu já não sei te dizer Porque eu é Eu ainda tô Atrás dele Sabe Eu ainda tô Atrás dele Mas é um caminhão Completamente Diferente E outra Se eu Se eu encontrar Com ele aqui Aqui Eu tenho que Eu tenho que Quer ver Ó eu vou Eu vou até O Reino Unido Do Reino Unido Eu vou Eu vou ver Se eu consigo Uma carga Pra Hanover Ele tava em Hanover No meio do evento Entendeu Tinha as entregas Pra fazer Lá E tal Da nova DLC Que tá pra pintar Aí tudo E Achei Scania Daff Muito bom Luiz Fernando Parabéns Muito bom E ó Detalhe Como eu te falei Luiz Fernando Não mexa Nos eixos Dela Não mexa Nos eixos Dela De querer tirar Esse 8x4 Colocar um 6x2 Um 6x4 Aí Ou no toco E na frente Dela aqui Também Na grade Não mexa Porque ela vai Ela Ela vira Uma Scania Normal Ela fica Simples Mesmo Ela não fica Diferente E Eu vou ver Se eu vou até Hanover Daí Vou até o Reino Unido Faço essa entrega Né Como você faz Pra usar Pra usar Ela no MP É simples Luiz Fernando Você faz assim Primeiro Primeiro Você entra Offline Você adiciona Ela Né Você adiciona Ela Você coloca Ela pra usar No offline Certo Você coloca Ela no offline Primeiro Né Coloca Ela no offline Usar Ela Dirigir Ela no offline Deixa Ela quietinha Lá Onde Você deixou No offline Você entra No multiplayer Você já Vai estar Com ela Entendeu Você já Vai estar Com ela E num gringo Aqui atrás De mim Vamos ver se ele vai falar Alguma coisa A Volvo Dois 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 São BR Não São gringos Easy E o Doriano Tem uns que não buzina Tem Tem É normal Normal Luiz Eu só Eu só não sei O motor Dela Que eu Tô Ainda O motor Eu não sei Se é O motor 730 Pelo menos No No Deixa ele Passar Pra ver É Eu tô Até Eu tô Até Mais devagar Porque ele pode Andar 110 Eu tô A 93 Por hora Por hora Aqui Os caras Ficam Tudo Variado Quando vem Um caminhão Diferente Ainda Mais No MP Nossa Vai Ele vai Passar Aqui Luiz Fernando Mara Que ele Não jogue Pra cima Pra Que ele Me Tombar Né Não sei Se ele Viu Pode ter Visto Né Ó As vezes Não vê O único jeito De ele Ver na Ultrapassagem É assim Ó Ele Ultrapassa Você Aí ele Tem que Ficar Assim Ó Virado Né Ou se Ele Parar No posto Daí É capaz De ver Né Ai Cacetada Eita Nós Opa Opa É que lá No promod Teve um cara Que veio Atrás De mim O cara Fora de Brincadeira O cara Veio Atrás De mim Tive Tive que parar Pra dar Informação Pro cara Pode Uma coisa Dessa Parei Pra dar Informação Pro cara Até Até agora Os caras Me marcaram No chat Né 200 200 Era meu Número Lá No promod Lá Eu tava Em 218 Né Não Queria Até quem tava Usando Quem tava Usando Mod Aqui Que eu vi Era A empresa Do paquetão Gamer Uma vez Eu fui com eles Fui até Uma altura Né Tava vindo Do Reino Unido Aqui no Multiplay Pra cá Pra baixo Né Na travessia Na travessia Quando eu fiz A travessia Do Reino Unido Pra Calais Eu vi Aquela montoeira Ele pode Pensar Que é Rack Será Luiz Fernando Será Pode né Vai saber Ou não Né E Daí Daí eu vi Aquela montoeira De caminhão Parado Na rodovia Lá em cima Falei Caraca Quanto caminhão Daí eu bati O tab Assim Viver ali Paquetão Gamer Né E caramba Esse é dos Grandes Hein Ótima Mais de 15 caminhão Daí eu fui Passei por eles Tudo Tal Opa Opa Salve Salve Galera Do Paquetão Gamer Opa Salve Salve E aí seja bem-vindo Mago da Pita Não quer entrar pra nossa empresa Aí você já tem empresa Você tá onde Eu tô indo pro Reino Unido Quer ver Deixa eu te parar aqui Pra te mostrar Ah não Aqui eu consigo ver Aqui Pera aí Aqui ó Apertar o tab Aqui Eu passei por Luxemburgo Vou passar Por fora de Bruxelas Eu vou passar em Lili Daqui a pouco Também Luiz Lili Eu vou passar por Lili Tá aí chegando em Calais Daqui a pouco Eu chego em Lili Até agora Tá de boa Aqui Ninguém Notou nada Pode Pode Vim sim Luiz Fernando Entra em Lili Ali Eu tô indo pro Reino Unido Sabe Claudio Caetano Obrigado pelo like Claudio Tudo bom Deus abençoe aí Boa tarde Pode ir sim Eu passo em Lili Ali daí Luiz Fernando Não sei se Onde que o Eliab Vai tá também Tanto isso Dá tempo Até eu chegar lá Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Sabe Luiz Fernando Dá tempo de você Entrar lá em Lili Ver se você vai pegar Uma carga Pro Reino Unido Ou não Uso viagem rápida Ah beleza então Aham Beleza Eu tô indo a 93 por hora Boa Tamo juntos Fala Claudio Tamo junto Meu querido Tudo bem Deus abençoe E aí O movimento começou É agora Eu vou levar Dentro da empresa Dentro da empresa lá Pra ver Da ITS Quero ver se Tá Como é que tá lá Pra mim poder ver Se eu dou um tempo lá Pra mim poder Poder achar o gringo lá Não sei se era gringo Tal Deixa eu marcar a Lili aqui Fala Adriano Obrigado pelo like Deus abençoe Meu querido Boa tarde Tudo bem Como é que tá Eita gringo Contramão Opa Valeu Adriano Souza Deus abençoe Boa tarde Magu Meu rei Beleza Deus abençoe Sua live Ótima tarde Valeu Adriano Igualmente pra você Família Congo Ó Bruxelas Por fora de Bruxelas Eu passo Lili Valeu Bruno Aparecido Obrigado pelo like Deus abençoe Bruno Aí ó Eu coloquei Eu vou passar por dentro De Lili Report Ah Deixa ele As vezes Não dá nem tempo De reportar Porque tipo Pô Em live É meio complicadinho Pra reportar os caras Ah Mas logo 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 Valeu Adriano Obrigado pelo GG Meu querido Manda um abraço Pros filhos Aí Olá Beleza Beleza Luiz Fernando Vai lá Que eu vou passar Por dentro De Lili Putz Que mancada Do cara Entrar na contramão Né Pô Olha lá Nossa Nem vi a minha velocidade Que eu tava aqui Meu nome é Luiz Fernando Underline BL Beleza Luiz Fernando Tranquilo Teu rádio funciona Teu rádio funciona também Teu PX Dá pra gente se falar Por PX Também Fala Adriano Deus abençoe você Cabeça de Pitomba Gabriel Gabriel tá falando Mago Pitomba O que que é Pitomba Valeu Gabriel Um abraço pra você Gabriel Deus abençoe O que que é Pitomba Pitomba Gostei do nome Diferente Eu acho que meu caminhão Começa a chamar atenção A partir daqui Eu desliguei o PX Agora não sei ligar Entendi Tá nada Tem problema não Só que você vai Será que você vai Conseguir atravessar Pro Reino Unido ali Luiz Fernando Porque vai tá Cheio de gente ali Cara Tem que segurar o lag Meu É arriscado É coisa de criança Mas deve ser uma fruta É Tem cara de nome de fruta Mesmo Adriano Verdade Tem cara de nome de fruta Cara eu fico Eu não fico legal Olha o engraçadinho Aqui Quer ver ele Quer me tombar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá dançando mais que uma cobra Olha ali Tô indo pra Pra Barcelona Que lá vejo Vejo pra onde tu vai Pra ir também Pro mesmo Pro mesmo destino Mas não é necessário Me esperar Beleza ali Quem chegar primeiro Aguarda Daí no caso Tô indo pra Suência Eu acho que aqui no Reino Unido Quer ver? É... Suância Suância No Reino Unido MP Calais Eu consigo passar Devagar Devagar Ah sim não Passamos devagarinho lá Daí Luiz Fernando Tranquilo Tranquilo Ó Tomar cuidado com lag Cara Muito cuidado com lag Porque putz meu Eu 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 sinceramente Bicho Eu Eu não conselho Eu Eu né Eu No meu caso Eu não Conselho Entrar com lag Entrar com lag No meio Do movimento Grande Ali onde dá Mais de 100 caminhões Sabe Entrando pra Lili Aqui ó Levou o caminho Seu trouxa Eu Eu não Conselho Eu não Conselho Entrar em Calais Ali Com lag Nem Dunsburg Dunsburg Acho que eles tiraram Uma colisão Não tem mais colisão Em Dunsburg Ai 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 Eu tenho um cagaço De lag Cara Eu sei como é que é lag Porque eu já tive muito lag No meu notebook Na época Ó Só pra você ter uma ideia Luiz Fernando A família CVDA Por causa de mim Tinha muito Mas muito lag Tinha muito lag Cara Eles Eles A gente entrava Na época Tinha um servidor Chamado Sonte América Eles entravam No Sonte América Sabe Só tem colisão Em Calais Não Em Calais Tem colisão Só em Duisburg Que não Eles tiraram Porra Lili Tá cheio de gente Cara Ó lá 27 candango Em Lili Gertrudes Ah um comboio Subindo aqui Ó Fix não é Barra fix Pra consertar o caminhão Valeu Diego Andrade Obrigado pelo like Deus abençoe Diego Porra É um baita De um comboio Cara Aí é bonito De ver Cara Aí eu tiro o chapéu Aí eu tiro o chapéu Cara Vou entrar aqui Me espera em Lili Beleza Luiz Fernando Tô aqui Eu vou entrar na oficina Ali Talvez eu até mude a cor Do caminhão Alguma coisa a mais Vou ficar sem contato On live On live On live Tô sem celular Tranquilo Luiz Fernando Fica tranquilo aí Fica à vontade Tranquilo meu querido Dá nada não Tom Bê Tchau Pará Tchau Th E tchau 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 Fala Adriano, Magu, minhas filhas estão falando que você estão falando que você assim com essa roupa está parecendo porteiro ou cobrador de ônibus. Sério? Luiz Fernando, estou aqui na oficina. Até por aí ainda. Pô, Luiz Fernando, digita no chat qualquer coisa. Pô, Luiz Fernando. Ah, não, deixa eu trocar o nome aqui, peraí. Gostei daquela roda daquela Volvo preta ali, ó. Porra, bonita pra caramba. Gostei, curti muito. Família. E VDA. E VDA. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui já não posso mexer muito. Vou comprar a garagem lá. Aqui já não posso mexer muito. Aqui já não posso mexer muito. Aqui já não posso mexer muito. Deus abençoei, Matheus. E agora ninguém perguntou nada. O gringo veio atrás de mim com o caminhão. Vou aumentar a garagem agora. Tchau. 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 Tchau, gente. Opa. Marcos Vinicius Costa Mendes. Obrigado pelo Like, tudo bom. Deus Abençoe Marcos Vinicius. Tchau. Tchau. Tem vagarinho aqui. Gremory, Gremory, Gremory Dias Gremory Dias Já era pro Luiz Fernando, quando eu falei pra ele que eu ia passar por Lili, já era pra ele estar ali esperando Não dá pra esperar muito Movimento, ó Tá ouvindo? Não deu pra ir pra Lili, por quê? Vai passar pela balsa em Calais? Não, pelo metrô, Luiz Fernando Pelo metrô Na verdade eu vou passar por cima, né? Olha o movimento aqui, ó 56 pessoas Ah, se eu for pela balsa ali Vai demorar muito, porque até cruzar aqui, ó Adaelton Matos, obrigado pelo like, boa tarde Adaelton, tudo bom? Vai passar pela balsa em Calais? É pelo metrô, é sempre pelo metrô quando a gente pega, dependendo da viagem, né? Ele nunca manda pela balsa A não ser que você mude a rota, né? E aí, Magu, Adaelton Matos, beleza? Deus abençoe, Adaelton A não ser que você passe pela... Que você mude a rota, né? Que você mude a rota Mostra o mapa Beleza, Luiz Fernando, peraí Eu vou passar pelo metrô, não é pela balsa Conhece ali o metrô? Olha lá, ó Tô chegando já no metrô, entendeu? Tô chegando no metrô aqui, Luiz Fernando Por que você não conseguiu ir pra Lili? Não tem garagem lá? Tô em outro lugar Ah, tá, entendi Eu daqui, ou a hora que eu chegar lá Quero ver se eu pego alguma coisa passando Indo pra Hanover Ou passando lá em Hanover, né? Não tem colisão aqui, né? Eu vou com a minha Tô atravessando aqui, ó Se esperar aí, talvez eu entre no off Usa a câmera zero Deixa eu... peraí Deixa eu pensar aqui, Luiz Fernando Peraí Ah, não Acho que pela câmera zero não vai dar certo Que ele vai te jogar pra trás Daí, né? Você tem que tentar fazer viagem rápida no multiplayer Entendeu? Não no offline, né? Talvez eu acho que você tenha feito viagem rápida Pelo offline, né? Só que não pode demorar muito, sabe Luiz Fernando? Se demorar muito, daí Eu não posso ficar esperando Esperando, sabe? Tenta aí, tenta aí Tenta aí Tenta aí Tô aqui, ó Na travessia da balsa Aqui, ó Em Dover Quer dizer Pertinho de Dover, né? Era aqui que os caras estavam do Baquetão Gamer Nessa reta Aqui eu vou ter que dar uma esticada Que tá vindo os caras aí agora Eu salvo E aparece aí, eu acho Beleza? Vê lá Ó, eu vou entrar Eu vou entrar aqui pra direita Aqui, ó Tá, Luiz Fernando? Se liga aí E digita pelo chat comigo também Tá? Já que você tá sem PX Dá que você tá sem PX Digita no chat aqui, ó No Y Pelo Y, né? Aqui, ó Ali, ó Entendeu? Digita por aqui no chat, ó Vai lá, Luiz Fernando Vai lá, Luiz Fernando Que eu te aguardo aqui Enquanto isso eu vou pegar um café daí Vê se tem um canto pra eu parar Com um caminhão aqui Vem aqui, ó Aqui, ó Dóris Souza Obrigado pelo like Dóris Boa tarde Tudo bom, Dóris? Tudo bem, Dóris? Como é que tá? Seja bem-vindo aí Tô enrolado na coberta aqui Deus abençoe, Dóris Seja bem-vindo aí Beleza, Luiz Fernando? Vai lá, vai lá Tenta lá Já voltei Vou aproveitar Vou no banheiro Aqui eu volto Tenta lá Tenta lá Tenta lá Tenta lá Seja bem-vindo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza gente Vai lá Luiz Fernando Tenta lá Opa, o pedal aqui que tá meio solto Webcam em 3, 2, 1 vai sumir Sumiu Eu ia abrir o window Ela é socadona no chão, né? Ué, não mudei aqui? O pedal tem que ser rápido Ficando a saída Multa por andar na contramão Putz, meu Tchau! 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 Tá em Devore Devore Valeu, Cláudia! Oi, Cláudia! Tudo bem? Dover Tô perto de Dover aqui, ó Tô na travesia aqui Olha, tá vendo, Luiz? Aqui, ó Dover tá aqui, ó O over tá aqui Tô aqui, ó Na travessia Ó o mapa Seja rápido, Luiz Fernando Tudo bom, Cláudia? Deus abençoe, obrigado pelo like aí Boa tarde, estou bem E você? Estamos bem também, graças a Deus, tudo ótimo Vai indo pra Dover Fica a contramão pra mim, Luiz Fernando Você que tem que vir pra cá Tá Eu vou dar essa volta aqui, então Ó, eu vou indo direto Sem parar, tá bom, Luiz? Só que eu vou devagar Tá bom? Eu vou passar em Dover Depois eu contorno Amém Amém a nós todos, Cláudia Obrigadão pela presença aí também, Cláudia Novamente aí, sempre com a gente quando dá Obrigadão pelo carinho Vou buscar o neto na escola Até mais, abraço, abraço, Cláudia Deus abençoe aí Um abraço pro seu neto aí também Forte abraço pra vocês aí Brian Tower Brian Tower Card Obrigado pelo like, Brian Tudo bom? Deus abençoe, Brian Boa tarde Fique com Deus Valeu, Cláudia Amém E vocês também Fique com Deus, tá? Obrigadão, Cláudia Fui Aqui vai, Cláudia Forte abraço Valeu, Brian Obrigadão pelo like Luiz Fernando Esteja em Dover Quando eu passar lá Eu sei como é que é Mais ou menos assim Porque O meu notebook Na época Nossa Eu demorava pra entrar Isto é E Isso é Estou Se Deixa em Dover lá Luiz Fernando Quando eu passar lá Você já segue comigo Frankin Santos Obrigado pelo like aí Frankin Tudo bom? Boa tarde Deus abençoe Frankin Valeu Valeu Frankin Iadão aí Opa Luiz Fernando Opa já te vi aqui Luiz Fernando Beleza Opa Magu Beleza Luiz Fernando Opa agora sim isso Digita pelo chat aí qualquer coisa Estou passando aqui em frente à garagem Luiz Segura o lag hein Segura o lag hein Bonita hein Luiz Bonita hein Parabéns Bora Tem que ver se liga teu PX de volta Da mesma forma que você desligou Você liga ele Vamos ver se o Luiz Fernando é boleia Parece que é muito colada Parece que é muito colada E aí E aí E aí Amém. Opa, é nóis, Carlos. Vou estar adicionando o grupo lá do ATS da família CVDA, viu? Vou colocar no ventinho por hora aqui, Luiz Fernando. Opa, é nóis, Carlos. Fui lá, ele viu o PC lá no Jorginho lá, o joio da One House lá, ele viu você e falou, pô, amagou, ficou com o PC tudo. É que é o nome do cara? Fui lá no Jorginho lá. Oh, manda um abraço pra Jorginho aí, ó. Beleza? Daí a gente fica no aguardo aí, né? Colar no Discord e tudo mais com a gente aí. E já, 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 daqui a pouco eu te coloco no grupo aí, tá? Valeu, Lu. Valeu, Carlos. Oi, Antonina. Teve uma época que a galera tava falando que eu já tava virando cartão postal da cidade. É bom. Bora, família! Bora, Carlos! Manda um abraço pro nosso amigo lá, Jorginho, né? Manda um abraço pra ele. Ó, aqui a gente tá no MP, no Truques MP, Carlos. Esse é o Truques MP, esse é o online do online. Tem até um amigo meu aí que entrou através da live aí, tá comigo aqui, o Luiz Fernando. Tá comigo aqui, tá com o caminhão dele aqui me seguindo, ó. Tem que ativar o webcam daqui a pouco. Ó, pode ver, no Truques MP, Carlos, não tem movimento nenhum, a não ser os plays, né? Passei ali por Carlais, entendeu? Passei por Carlais, tô aqui no Reino Unido agora. Você encontra um e outro lá de vez em quando. Ó, um cara vindo ali, um play, ó. Ali, ó. Caminhão rosa. Aí todo mundo buzina pra você, né? Depende, tem gente que não buzina. Tem as 56 pessoas em Carlais ali, né? Me atravessei pelo... Pelo... Pelo trem, né? Pelo metrô. Tá louco? Deus do livre pra atravessar pela... Pela balsa meio caneco. É muita gente, cara. Muita, mas muita gente. Aí daqui eu quero ver se eu consigo ir pra Dover, passar em Dover, não, em Hanover. Olha lá, Carlos. Eu joguei em uma sala que não tinha ninguém. Uma sala que não tinha ninguém, nossa. O cara deixou aberto a sala, então. Esse é o online do offline, né? A galera se reúne pra rodar, tudo. Aí você pode usar mod, tudo à vontade. Aqui no MP você não pode usar mod, né? Eu que teimei. Tô usando esse caminhão aqui. Da Steam, né? Fui quicado no outro mapa do Multiplay que eu entrei. No ProMod. ProMod pra você ter o ProMod tem que ter todas as DLCs, né? Só place, não tinha carro. Ah, legal. Então acho que você entrou no MP, então, no caso, Carlos. O Anderson Marley, valeu. Obrigado pelo like. Deus abençoe o Anderson Marley. Tudo bom? Deus abençoe o Anderson. Tamo junto. Talvez você tenha entrado no Truques MP, então. No MP, né? Aí você dá um tab, ó. Aí você vê, ó. Luiz Fernando, ó. Tava na live com a gente aí. Ele falou, posso te acompanhar? Claro que pode. Tranquilo, pô. Fica à vontade. Ó, o Ping meu é 211, o dele é 222. Sorry lag. É, ele tem lag. Provavelmente era MP também. Vai ver que sim. O MP é gostoso de fazer comboio, cara, também. Muito bom fazer comboio no MP. A família CBDA fazia 17, 20 caminhões na época. A gente só tinha o Oro Truque, praticamente. Não tinha outros jogos que nem tem hoje. Hoje... Aí sim. A gente só rodava no Oro Truque. Eu só, só, só o Oro Truque. Jogava outro jogo. Tinha notebook, né? No começo. Cara, se você não segurar aqui, ferrou. Tem gente que consegue tombar nessa curva ali. Amanhã... Amanhã... Amanhã janto na ativa. Só falta a placa. Opa! Aí sim, hein? Aí sim, Carlos. Top, hein? Top. Bom demais. Tempo ao tempo para as coisas acontecerem, né? É, até que ele tá indo bem aqui, não tá? Não tô vendo o lag dele, né? Então, porque ele tá vindo logo em seguida ali, mas... A fonte é top. Tem até LEDs. Boa! Aí sim, hein? Melhor ainda para dar aquela refrigerada boa, né? Bom, bom, bom. Massa, massa. Depois manda um vídeo no Discord. Beleza. Aham. Top. Manda lá para nós ver. É, ele tá conseguindo acompanhar legal aqui, cara. Tô vendo pela bolinha ali, né? Bolinha azul ali, ó. Bolinha azul é ele, né? Tô vendo? Se lagar, eu consigo reparar aqui no caminhão dele, na bolinha azul. Pior que ela é forte e silenciosa, nem escuta. Pô, aí que é bom, né? Não escuta barulho nenhum. Top. Top zera. Ó. Vai dar para fluir bem o Euro Truck daí. Ai, ai. O que é? Vem colado mesmo, ó. Acho que não tá. Não tá dando lag, não. Tá de boa. Opa, agora lagou, lagou. Meu caneco. Olha, voltou para trás e veio. Efeito sanfona. Opa, aí seria uma borracha esticando e voltando. Parece uma borracha esticando e voltando, né? O melhor que o lag é só pra trás O lag não dá pra frente Ou dá Não, não, não Pra frente é difícil dar lag O lag é mais pra trás Vou nem colocar o webcam agora Que entrou junto aqui Vou até entregar essa carga Que deu igual um pequeno de volta Eita, como eu estou da abrição de boca Eu canelo Porra, que lagada que ele deu com o meu, cara, né? Pô, imagina o Calais ali quando passar de volta Meu sapato Valeu, Lucas Piazzi Obrigadão aí pelo like Deus abençoe, Lucas Boa tarde, tudo bom? Caramba, cara Que porra rachada, hein, cara? Porra de... Eu... Tá... Niu... Amém. Tô olhando o chat aqui, Luiz Fernando. Às vezes o caminhão joga pro lado e volta. Tô olhando o chat aqui da live. É uma Scania? É, é um mod, Carlos. É um mod que eu peguei na oficina da Steam. Ela tem a frente da DAF com a logo da Scania, da frente. A caridade dela aqui. Ah, ele vem bem, cara. O danado é boleia. Bom turista mesmo, hein. É, exuditado. Não elogie muito. Não, mas é, pelo que eu tô vendo, ele boleia bem, cara. Ele dirige bem. Não dirige mal, não. Não, mas é, pelo que eu tô vendo, eu tô vendo. É, depois eu tô vendo. Ai caramba, cara É que ele anda muito colado, se ele não andasse tão colado, tão colado assim, ele ia dar menos lag Ai ai Ó, joguei pra faixa do meio, ele jogou pra faixa do meio, aí ó, esse, esse é, esse é motorista mesmo Manda multa pro vovô Vou mandar multa pra ele Vou mandar multa pro vovô, Carlos Depois eu vou mandar multa pra ele, entrar no Discord, ele se lasca depois Tudo isso conta, né, no De cima, né, daí você fica meio negativo, daí vai, faz outra viagem, recupera Olha, ele vem certinho, cara, se você vai na do meio, ele vem na do meio Porra, o Fernando é bolé mesmo O patrão sempre tem que pagar Manda pro vovô depois Chega Olha o vovô aí, Carlos Olha ele aí, ó Olha o vovô aí Olha o vovô aí dando like Manda conta pro vovô, manda multa pro vovô Vou mandar vovô Vou te mandar uma multa daqui a pouco, tá Vai chegar via Sedex Olha o vovô Ó, o Carlos aí que tava no Discord com a gente ontem lá, vovô Que é de Antonina, hein, mora lá na Pita Bora vovô O vovô ficou aguardando o Carlos entrar no Discord ontem Só que ele entrou um pouquinho mais tarde, daí O vovô saiu, né, que tinha que viajar, pegar a estrada, tudo Daí o Carlos entrou Acho que uma meia hora depois Fiquei com o Fox até meia-noite Sério? Até meia-noite? Aí sim, hein, o Fox é um cara top também, né, Carlos? O Fox é demais, cara Muito sangue bom, muito querido ele Ao tempo devagarinho você vai conhecendo a galera da família Só que assim, Carlos O que aconteceu aqui na família CVDA, cara Aconteceu o seguinte Teve um tempo atrás aí Que o chefe Xande ali Que entrou ontem que você conheceu, o Xande Ele tava sorteando umas DLC e tal, né Tava sorteando umas DLC e mais alguma coisa Nossa Senhora Ih, entrei na contramão Voltei, voltei Fala, Samuel Santos Obrigado pelo like Boa tarde, Samuel Tudo bom? Deus abençoe aí Vovô, Deus abençoe Chega junto E o cara das lives tá on Magu da Pita Esse é o cara Grande abraço, Magu Opa, Samuel Valeu Obrigado pelas palavras aí, meu querido Deus abençoe Valeu, Samuel Obrigadão aí pelo carinho Tamo junto, meu querido Valeu E... Aí os caras entraram Não vou citar nome, né Claro Os caras entraram Aí... Tem que fazer KM, né O Carlos rachou o bico ali Tem que fazer os KM pela empresa Aí os caras pra concorrer, né Pra ver quem fazia mais KM no mês Pra ganhar as DLC e os prêmios, né Aí os caras vieram e tal Concorreram Desceram o cacete Poxa Um deles ficou em primeiro Era a premiação pro primeiro e segundo lugar DLC e mais não sei o que lá Que o chefe Dauta e o... Que o chefe Xande tava... Tava... Tava dando, né A premiação Aí os caras vieram e ganharam Primeiro e segundo lugar Daí ganharam tudo Porra, ganharam um jogo de... No valor de duzentos e poucos reais, cara O chefe Dauta que deu, né Aí tá o outro ganhando não sei o que lá Porra, não demorou quatro dias Os caras saíram da empresa Aí outras vezes Outras vezes aí O ano passado também aconteceu Casos assim, sabe Teve um aí que entrou Só por interesse também E tal, né E... Aí o que que acontece Aí os caras falaram Não, a gente vai fazer essa... Esse negócio aí É até dia 23 de dezembro Pra ver quem roda mais Pelo Truques Book E pelo Truquim Eu como desinstalei o Truquim Né Eu só tô pelo Truques Book Então eu tenho que andar Conforme a lei do trânsito, né Tem que respeitar tudo Sinalização na estrada Glocidade pra não levar multa também Andar respeitando Peraí, só um pouquinho Ô Luiz Fernando Quero ver se eu pego uma outra carga agora Sentido run over, né Vai passar por calais de volta E daí Consegue ver o chat? Ah, consigo sim Consigo ver Tô vendo aqui tuas escritas Feio clarito ... ... ... E daí os caras, eu entrei pra jogar porque amo jogos e como disse, tamo junto pro que der e vier, meu amigo, beleza? Então, Carlos, o que que dá pra fazer? Aí, ó, acho que é o Eliab que tá aqui. Então depois, depois, Carlos, dá pra colocar você no Trucks Book. Você baixa o Trucks Book e você vai, 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 vai rodar pela empresa, sabe? E pegar subindo aqui, ó, passar por Hanover. Aí, garoto, Bremen, Hanover. Peraí a outra, né? Ahô, Eli Gamer! Valeu, Eli! Tamo junto! Tô pegando uma pra Malmo aqui. Meu mapa é igual o seu. Sim, Carlos, esse daqui é o original, né, da Europa. Malmo. Tô indo ali ali, Luiz Fernando, tô indo ali pegar a carga. Na outra empresa, na Tramery, eu acho. É, o mapa original, né, Carlos? Agora, cara, eu ia na... Beleza, Eli, eles... Ele... Ele... Ele abre, eu tô indo aqui na Tramery pegar uma outra carga que eu peguei aqui pra Malmo. Vou passar em Hanover. Quero ver se eu acho que o caminho é um misterioso lá. É, mano. Já volto, vou buscar o PC. Vai lá, Carlos! Manda um abraço lá pra Jorginho. Porra, não tem bitrem, é porra! Tchau, 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 tchau. e agora eu vou comprar garagem ali e o luiz fernando ele abre vocês conseguem copiar a carga também né ó eu vou ali na garagem comprar ela pra mim abastecer o caminhão que tá tanque vazio aqui já cima não consigo o beleza ali isso fernando veja se você consegue copiar a carga e também deve se pegar a mesma carga entendeu e às vezes ele pode não ter não ter conseguido né não ter conseguido copiar a carga né tem que ganhar um macetinho né que você tem que fazer ali e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu, Luiz Fernando? 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 Não sei se estou com a luz ligada. O que aconteceu, Luiz Fernando? Tá, né? Beleza, fica meio longe dele. Ele tá ligeiro, ficou lá atrás. Pai, multa, cara. Não. Não, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Eliab ele já veio pela faixa da esquerda mesmo, o Luiz Fernando tá comigo aqui, o Eliab já vem lá pela faixa da esquerda, acho que agora é, é, tá lá do meio, acho que tá lá do meio. Porra, era tal que fazer um comboio com esse caminhão aqui, mudar só a pintura dele, colocar um amarelo, ou um vermelho, vermelho mesmo, laranja, fica muito bonito também, laranjadão assim, né, preto. Ai, 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 ó, ele tá, ó meu caro negro, fica muito na traseira ali, ele, dele, se não. Se precisarem abastecer, podemos parar no posto aqui. Eu vou parar ele, pode parar ele. Beleza, Eli, eu espero aqui, ó, tranquilo, né. Luiz Fernando passando. E aí, vai aí. Bora. E. E. Luiz Fernando, pra você não se perder, é tudo reto, tá? Sempre pela... Isso, acho que você já tá aí. Mas vem no cacete ali ó, que caneco. Adicionar o Luiz Fernando na Steam depois. E aí 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 O Luiz Fernando que tá passando, ele abre Meu caneco Passou E aí 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 Eu até então Eu até então não sabia, né, mas aí a galera apareceu com essa novidade aí, tudo que os caras dá pra copiar. Pra mim tá chovendo, tá ouvindo nada. Meu caneco, ele tá de boa aqui, tá bom. Meu caneco, ele tá de boa aqui, o tempo tá bom. Vai começar a chover. E aí Uou Oba Keila Musky Obrigado aí, seja bem-vindo a Keila, deixa o like. Obrigado, Keila. Deus abençoe aí. Fala da onde, Keila? Família CVD agradece aí, brigadão. Seja bem-vindo aí. Obrigadaço aí, Keila e Patrick. Obrigadão aí, tá? Teve uma época aí, uma live, né? Teve uma live que eu fiz aí que eu não conseguia vencer, de tanta gente que se inscreveu, né? Do Gando... Nem foi, não foi? Nem Gank, não foi? Foi até uma... Um compartilhamento da Maris, né? Da bandidinha. Ela só colocou no perfil dela, no perfil do Facebook, né? Opa, Patrick, sou de Diadema, São Paulo. Seja bem-vindo aí. Eu sou do Paraná, Patrick. Prazeraço, viu? Deus abençoe, Patrick. Seja sempre bem-vindo aí, meu querido. E, gente... A pancada foi tão grande, ó. A pancada gostosa mesmo, assim, sabe? Que a Maris fez aí. Ela só compartilhou no perfil, acho que no perfil do Facebook dela, né? A bandidinha. Gente, ajudem esse cara aqui. Vão lá e se inscrevam, deixem like, tudo. Meu, deu quase... Deu quase 400 seguidores numa live de 4 horas e 12 minutos que eu fiz. Nunca vou... Nunca vou me esquecer disso. Tenho todo o respeito pela bandidinha, gente. Sério mesmo, sério. Sério, uma menina bacana, pra frente. Simpática, alegre, humilde. Braba, braba. E uma live do RP dela, do GTA RP, né? Roleplay. Ela tava na calçada, passou um carro e atropelou ela. Gente, pensa numa menina braba. Aí xingou. Xingou de tudo que podia. Até o que não existia, ela xingou. Aí xingou. Vamos atrás daquele cara. Ela é muito querida, muito gente boa. Ares, a bandidinha. Apenas que ela, né? Ela mudou de plataforma, né? Ela deu uma mudada. Ela tá na roxinha agora, né? A bandidinha. Muito querida, muito gente boa mesmo. Muito, mas muito. Agradeço ela até hoje, né? A galera dela de vez em quando aparece por aqui também. Aparece por aqui. Tropa do Baldinho, cuecudo. Tropa do Baldinho online. Baldinho cueca. Cueca de suspensório. Esse jogo é maravilhoso. Euro Truck, sou fã demais. Um dos melhores de todos os tempos. Valeu, Patrick. Obrigado. Também concordo com você, viu? É muito gostoso. Um jogo muito bom, cara. Você joga ele também, Patrick? Eu ganhei ele de presente, na verdade, né? Em 2015. No Natal de 2015 pra 2016. Ganhei ele e daí de lá pra cá começamos e não paramos mais. Entramos na família CVDA, eu e o Fox. O Fox foi quem me deu de presente, né? Aí entramos na família CVDA em 2016 e estamos até hoje nela. Mudada em 2013, né? Ela veio à tona mesmo ao público quando o Multiplay entrou no ar, né? Em 2014, parece, né? O MP do Euro Truck. Um jogo maravilhoso mesmo, Patrick. Concordo com você. Brigadão aí, Patrick. Seja bem-vindo aí. Você e a Keyla, né? A Keyla também brigadão aí mesmo. Valeu. Cara, Luiz Fernando, ele anda colado, bicho. Olha, ele deve estar com uma 750 ali. 750. Liga lá, Patrick. Patrick Oliveira. No momento... No momento não porque estou sem PC. No momento estou só no X-Box. Seria mais meu sonho... Meu sonho é montar um PC e fazer live de Euro Truck. Fazer live de Euro Truck, mano. Top. Série S. Essa Scania aqui é um mod, na verdade, Patrick. É um mod, sabe? Que eu peguei na oficina da Steam. Peguei na oficina da Steam aí. Esse mod. É uma... É uma meia Scania, é uma série S, né? É uma S. Scania S. XD+. É uma Scania DAF, que a frente dela é toda modificada, né? É um mod. Estou rodando no multiplayer aqui, né? No online do online. Fui até... Até quicado. Opa, Maicon. Representante. Obrigado pelo like aí, Maicon. Seja bem-vindo, né? Seguidor segue nós aí, Maicon. Maicon, representante. Tudo bom, Maicon? Boa tarde. Deus abençoe aí. Deus abençoe o Patrick aí. A Kayla aí também. Obrigadão, galera. Obrigadão a todos aí pelo carinho. Esperar amanhecer, daí eu mostro a frente dela. Olha o dentro da travessia ali, né? Scania é outro nível, né? Outro nível, Patrick. É outro nível. É muita chumbo. Caramba, Eli. Acredita que aqui não tá chovendo nem um pouquinho? Pra mim até não tá. Opa, Luiz Fernando parou pra abastecer. Vou dar uma parada aqui pra guardar ele também. É, Scania é outro nível, Patrick. Verdade. Eu gosto daquela Scania mais antiga lá também, sabe? Que ela tem um ronco muito top. Pra mim é melhor que caminhão e fábrica. Aham, também concordo, Patrick. Eu concordo com você. Nossa, pensei que fosse o Luiz Fernando vindo. Já tava embalando aqui. Posso da Scania 113. Nossa, muito top. Porra, achei o bico aqui. O caminhão passou que passou aqui, ó. Passou na vontade. Aí, ele colou. Ah, eu tenho a 113 aqui também, Patrick. Mas só que ela funciona só no off-liner, né? O Multiplay aqui não entra esse mod da 113. Pô, seria bom se o pessoal do MP aqui do Multiplay, né? Do Truques MP, liberasse geral aí pra galera poder rodar com o mod mesmo. É bom colocar qualquer mod. Reboque, caminhão, roda, xenon, tudo. Tudo que desse. Seria muito bom. Muito, mas muito. Mas não libera, né? Eu que eu consegui. Tô sendo até que carudo aqui, porque eu tava no mapa ProMod, agora a pouco, antes do almoço. Tava com esse mesmo caminhão aqui, né? Eu tava lá no ProMod, os caras vieram até atrás de mim, porque é curiosidade pra eles, né? Caminhão diferente. Aí eu falei, descrevi mais ou menos o caminhão pros caras lá. Ah, não lembrou muito tempo, foi quicado. Ah, ferrou. Reportaram porque não pode entrar com mod, né? Até agora eu tô levando sorte aqui no MP, né? Mas não tem outros mods pra colocar aqui no MP, não. Mod brasileiro não entra aqui. O cara não libera, né? Agora só no offline dá. No offline dá pra rodar tranquilo, né? Cadê o Eli? Ah, tá aqui, ó. Opa! Pintura da CVDA ali, pô. Oh, até achei que fosse um. Mas a maioria são pagos, né? Ah, sim, sim. Tem mods pagos. Não, acho que a maioria não é nem pago, né? Eu tenho vários mods, tudo gratuito ali. Ônibus também. Mercedes, aquela 1935. Tem o FNM. Tem aquelas Mercedes da... A 1113, né? A 1313 que fala tem... Nossa senhora, mais uma moto. Tem Volvo daquelas mais antigas. Volvo brasileira. Pec de roda. De luz. É, pintura. Um monte de coisa. Tudo gratuito. Claro que os comprados pagos, né? Pra ter que... São mais tops ainda, né? São bem mais tops os pagos, né? Claro que ele vem melhor, né? Ai, ai, ai. Gente, eu quero ver o Luiz Fernando aqui. Cara do céu, bicho. Eu vi aqui pelo GPS. Ele deu uma lagada, uma lagada. Parece que... Tá ligado aquela borracha que você estica e solta? Foi o lag que ele deu aqui. Porra, ele esticou, soltou e... Vou sair. Beleza, Luiz Fernando. Brigadão aí, tá? Tamo junto. Forte abraço. Se cuida aí, Luiz Fernando. Valeu. Brigadão. É por causa dos lags. Por isso que ele já falou que ia sair, ó. Então, porra, ele deu uma malagada aqui. Pô, parece uma borracha. Pô, ele esticou assim. Ele veio assim, porque ele... Ele tava atrás de mim aqui, né? Junto comigo. Eu tava colado, coladinho. Pô, vi que o caminhão dele fez isso daqui, ó. E voltou com tudo. Pô, aquela borrachada aqui. Zupa! Falei, meu caneco. Não dá pra ele. Ele tá num notebook, né? Quando eu tenho muito caminhão assim também... Pô, fica complicado daí, né? O Eliabe não. O Eliabe, que que tá comigo... Ele é streamer. É Eli Gamer. Tá? Quem puder dar uma passada lá na página dele também. Se inscrever lá na página dele. É o like. Ativar o sininho, né? De dar exclamação notify. Pra não perder nenhuma... Nenhuma live dele, né? Pra não perder as notificações. Né? Muito querido. Muito gente boa. Gente nossa aí, sabe? Tá comigo aqui. Tá colado comigo aqui, ó. Cês tão vendo aqui lá. Não dá pra ver pelo GPS que o... O caro webcam bem em cima. Joga em PC, tudo. É streamer, né? Faz live de vários jogos também. E aí Opa, Paulo SV. Obrigado pelo like, Paulo. Deus abençoe aí. Boa tarde. Tudo bom, Paulo? Valeu, meu querido. Tamo junto, Paulo. Valeu. Fala, Rui. Obrigado pelo like, Rui. Deus abençoe aí. E aí? Fala, meu querido. Uuuh, papai. Pô, ia dar uma porrada no guardia-rei ali, que ali ficava. Ai, cara. Tá na hora do cagaço. Valeu, Rui. É nóis. Dá um look aí, como é que é a karma, polícia? Dá um look na cara do meu caminhão, xoxonego, aqui, ó. Ah, uma dafiscânia. É, bicho. Ah, que caminhão que é aquele, cara? Uh, no MP. O cara não tá nem aí pro caminhão. Até agora, ninguém notou. Quer dizer, notaram já, né? Mas ninguém chamou assim, dizer assim, porra. Acho que nem colisão tem. Pra que dar sinal aqui, se vai entrar aqui, ó. Ah, mas tá certo, tá certo. Por um lado, ele tá certo. Ui. Parece que tem colisão, mas não tem, não. Calais. Ai. Tive que sair por causa dos lags, Luiz Fernando. Pô, mas você roda bem. Você roda, manobra bem, tudo, pelo que eu percebi, cara. Mas obrigado, Luiz. Brigadão aí, cara, por estar junto aí, rodando, tudo. Bacana, bacana. O ruim é os lags, né, Luiz Fernando? Pô, se chegasse aqui em Calais, cara, eu acho que... Eu acho que ia dar muito ruim aqui também, né? Ô, ele vem num cacete ali. Aí sim, hein? O ele também joga muito bem, cara. Pô, manobra caminhão, tudo. Cara, muito... Bom motorista também. Vou almoçar agora. Tava indo sem lag, sem lag. É, eu vi, eu vi que você tava indo de boa. Só uma hora lá que eu vi que você deu uma borrachada, assim, que você... Tava atrás de mim, né? Você fez assim, ó. Vup, vup. E voltou, né? Deu uma serpela numa borrachada aqui, meu, cara, né? Eu já confundi aqui. Entrei pela esquerda, né? Dei de frente com o caminhão, bem nessa curva aqui, ó. Peguei a reta ali embalada. Ó, tem outro verdinho aqui, é. Tchau, 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 tchau. É, Eli, é isso aí. Oi, Nete. Ah, Nete, ah, entendi, Luiz, de boa. Aham, tranquila. Mas sempre que for rodar no MP que você quiser rodar com a gente, já vai ser sempre bem-vindo, sabe, Luiz? Vai ser sempre bem-vindo com a gente, aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, multa. Meu, canela. Vai, vai, guys. Aô, gringaiada. Eita, nós. Ó, os gringos passando aí. Aham. Só gringo boludo. Aham, não, acho que é brasileiro, né? Aí já não é boludo, né? Eita, tem um tombado aqui, ó. Ô, ele é tombadinho aqui, ó. Veja, guri bonito. O cara deu risada aí, não é boludo. O cara rachou o bico ali. Eu enche o saco no PX os caras aqui. Esperar um gringo passar de lá pra cá, cara, vê o nome certo e ele já fala. Ó, fulano passando aí a ver, ó. Que não dá pra ver, que balada. Eu vi que você, no Reino Unido, pegou na contrabão. Peguei, confundi lá, Luiz Fernando. Ó, buzina, hein? Olha. Ó, o gringo sabe... Sabe dar a luz também, ó. Ó, o Magic passando aí. Eu gosto de encher o saco dos gringos aí ali Ah, eu não vou nem mexer aqui que tá só um cavalinho, você mexe com o cara e depois o cara vem atrás pra se vingar Será que tá tendo evento ainda? Nossa, o evento, eu tinha, tava, a gente pegou o evento, tinha cento e, cento e noventa e seis caminhões, parece Uma coisa assim, bruto o negócio, bruto, mas muito bruto Dá pra ver bem direitinho a sua Scania DAF, sério Luiz, que top Ó, outra coisa que dá, que dá lag também, Luiz Fernando, sabe o que que é? É quando você tá perto dos caminhões que tão com esse giro lag aqui em cima, que nem o meu aqui, ó Ó, liguei o meu, ó, vê, ó, ó lá, ó, tá vendo? Esse giro lag aqui, ó Esse giro lag aqui é brabo Lenilson, Andrei, obrigado pelo like, Lenilson, tudo bom? Isso, Eli, deixa o cara passar Esse giro lag aqui também dá um lag também, Luiz Fernando Dá um lag muito pesado, cara Só que eu não ando com ele, com ele ligado não, ele veio já, já com a, com o caminhão, né? Ele já veio na verdade, né? Nem tirei ele ainda Eu percebi vários caras usam isso Não é só, só uma sinalização, porque Até hoje eu não sei dizer, Luiz Fernando, qual o efeito que dá esse giro lag aqui O porquê usar ele, o porquê tem ele, né? Eu usava ele em caso dele, quando via um acidente aqui na rodovia Aí eu paro e eu ligo ele, né? Do contrário Usa cargas pesadas? Uso Principalmente no offline, Luiz Fernando Principalmente no offline Tem carga lá de 96 toneladas, né? Uma carga é... É um mod no caso, né? O nome delas é a Cris O nome dessa carga aí, né? A carga... Nossa, é muito pesada Muito Só que não dá pra usar aqui no multiplayer já não dá Foi o chefe Shanti que passou pra gente, né? Ué, cadê o Eli? Alô, Eliabina, escuta Alô, Eli? Tá no QAP? Comboio vindo, ó Ixi, acho que deu ruim pro Eliab, hein? Deu ruim pro Eliab, cara Dá pra ouvir se ele apareceu no tab, sim Não, não tá no tab, cara Não sei o que que deu no Eli, cara Ou se chocou É, Daniel Ó, o Eli tá vindo aqui, ó Apareceu de volta Alô, Eli? Tá de boa aí? Tá de boa aí? Sim, malu A marana me fechou ali, ó Ah, positivo, é Eu tinha imaginado que eu vi que você sumiu do tab aqui É, esses gringos É, esses gringos, casca grossa, cara É, o que eu amei pro fechão Ô, esses gringos são foda, viu Meu, cara, nem a... Eu repornei, né? Ah, mas fez mais do que certo, né? Fiquei reportar mesmo É, o que eu amei pro fechão? Nham... Giseca, os caras passam as vezes, fom fom, e o racho bico, lá vem, lá vem, fazer de volta Opa, vem um gringo junto ai Vem, 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 vai dar ruim aqui Beleza Eli, deixa eu cuidar aqui Aô boludo, vaza boludo Sun Lee Gringo do caramba Tive que, tive que deixar ele passar ali, senão ia dar ruim Criança, no mínimo, pra fazer isso, criança só pode ser O cara, quando ele sabe jogar, quando ele quer, o Euro Truck, não tem segredo né Pô, quando ele quer jogar certinho, ele vai jogar certinho, agora quando vai querer, não adianta Nossa senhora, o cara tá lagando Ó o outro aqui Minha nossa senhora, efeito borracha Segura Eli, que tem uns caras lagando ai viu Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim, putz Eli Meu caneco, tombou, capotou ai Tive uns caras lagando aqui Ó o outro lagando aqui Opa E agora Eli, o que você vai fazer? Será que é? Será que é pra andar com o giro lag ligado, luz alta? Bora então O caminhão envergou Roteu o gringo Eu caneco ele Fui pra oficina Ah sim Eu vou mudar a rota aqui Vou fazer o seguinte Vou ver se consigo passar Deixa eu ver se já passou o Hanover aqui O que que tá acontecendo que tá todo mundo lagando pra mim? Ou é minha internet que tá dando ruim aqui? Ô meu caramba Eli Ó vou passar por Hanover viu Eli Eu quero ver se tá tendo um evento lá Eu acho o caminhão lá pra tirar uma foto Cara, os caras tão dando um lag meu Tão em Liege, sei Tô ligado ali em Liege Tá, aham Eu vou passar por dentro de Hanover ali agora Eli Tô indo aqui devagarinho ali Tô indo aqui devagarinho ali Eu vou andar no limite da pista viu Vou colocar oitentinha por hora aqui Tá pedindo oitenta Eu vou oitenta Eu vou passar por dentro de Hanover ali 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Faz movimento aqui. Pode ir nessa rota. Beleza ali. Aham. Vou passar por dentro de Hanover. Quero dar um chequinho naquela ITTS lá, né? Ó o outro. Bem devagarinho. Tá indo por Cacel. Não, tô indo por cima aqui pela rodovia. Ele por Cacel. Não, eu marquei a rota, né? Pra passar em Hanover. Tá vendo? Ó lá, ó. Tá vendo lá? Cacel, ó. Tô indo por cima. Você tá indo por baixo, no caso, né? Mas eu acredito que a gente vai se encontrar ali ainda. O caneco, cara. Talvez, talvez você já sabe o que que tá dando esse lag aqui pra todo mundo que eu tô vendo. Talvez seja o caminhão que eu tô. Ok, beleza ali. Talvez seja esse caminhão que eu tô aqui. Essa Scania Dacia aqui. O monte, né? Pra mim, tá faltando 815KM. Ok, ok. Vamos lá. Tchau, tchau. Vou largar o caminhão sozinho aqui, em direção, tá ruim. Tão da webcom. Agora é direto, agora é até o destino. Mezuko Kamado. Mezuko Kamado tá na cama, é? Mezuko Kamado. Tá na cama, Mezuko? Você tá na cama? O Kamado tá na cama, tá lagando aí. Sai da cama e pega, pega na direção certa aí, homem. Daqui a pouco eu volto, vendo que ele vai... Se tivesse na faixa dele, ia me dar uma... Uma nezucada aqui. Uma camada aqui. Vamos, Nezuko. Acho que é meu caminhão. Garota! Efeito borracha. Efeito borracha. Nezuko. Lag, 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 Nezuko. Ó o outro vindo aqui também. Minha Nossa Senhora, rapaz. O que que tá pegando aqui? Pô, tá todo mundo lagando pra mim, pô? Cacet... Cac... Carec Trans. Meu sapato! Ai, meu caminhão. Olha isso! Olha isso! Um peito que eu der pra direita. Opa! Peito que eu der pra esquerda. Rapaz, eu vou levar uma bordoada de um desses dois aqui, meu. Caramba, cara! Que lag! Aí, ó. É o caminhão que eu tô. Só pode ali? Só pode se estiver por aí ainda. É o caminhão que eu tô, cara. Os caras não tem... Não devem tá lagando assim. Não é normal isso, cara. Olha isso! Olha que loucura! Olha lá! Foi assim que eu vi o Luiz Fernando naquela hora, cara. Pô, ele deu uma borrachada aqui no GPS aqui. Pô! Esticou e voltou! Zup! Meu caneco! Meu senhor, rapaz! Vai, Nizuku! Vai! Vai, Nizuku! Vai! Vai, Nizuku! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Os caras do outro lado da pista! Meu... Ah! Meu caminhão! É meu caminhão! É! Uhum! Só pode ser! É o caminhão, sim! Não tem... Não tem... Não tem... Não tem outra... Outra... Outra coisa pra dizer! Ah, meu! Ah, não anda mais com esse caminhão aqui, cara! Certeza que é ele, meu! O cara tá tudo lagando! Ih! Ih, o Nizuku aqui, ó! Ih! Caiu da cama! Nizuku, camada, caiu da cama! Ih, o caneco... Ah, o outro vem lá! Gente, eu posso estar lagando para os caras também, hein? Detalhe, eu posso estar lagando para eles. Eles podem estar vendo em mim o mesmo efeito que eu estou vendo neles, né? Não levei multa. Deu boa. Lá, 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 os dois indo, lá, 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 lá. É o caneco, olha lá, veja. Meu senhor. Viu, um caminhão entrou dentro do outro, veja. Ah, meu caneco. Ah, é o caminhão que eu estou, gente, é o caminhão que eu estou. É o caminhão que eu estou. Todo mundo agora está lagando, é o caminhão. Veja. E o sapato. E o caneco, veja. Tem que ter até cuidado agora, né? Ah, doido, meu. Veja, 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 veja. Eita, nossa. Porra. Será que sou eu que estou andando bem aqui? Não é, cara? É o caminhão mesmo. Porra. Nem mais. Está agampado aqui. Isso. O sapato. Quer ver o outro vindo aqui? A gente está colocando a câmera 2 aqui. Quer ver? Olha, olha, olha. Parado. Olha aqui, olha. Eu tenho que tomar cuidado para não sei que cato, cara. Eu acho que eu estou dando esse efeito para todo mundo. Eu, cara, nego. Está brabo a coisa, hein? O negócio está brabo. Está feio. Passou um normal aqui. Esse aqui se vai estar normal também. Normal. Ou é o lugar também, né? Vai saber, porra. PAM! Está aqui porque eu estava olhando o mapa. A curva não tem curva aqui, cara. É guarda-reio, foda. Olha o cara lagando aqui no GPS que eu estou vendo. O que você está dizendo, meu amigo? É azul, não é verde, seu cavalo. Você é um cartão? Boa, caixa? Não sei onde está. Ali, eu estou passando em Hanover, se estiver por aí. O cara parou ali, não sei se está lagando, tá? Parou mesmo, parou mesmo no meio da pista. Acabou o evento, cara. Não tem mais evento. Viraram aquela empresa, eu acho, da ITC. ITS, eu acho, né? O logo dela é preta. Umas letras em amarelo, né? E aí, eu acho. E aí, eu acho. Eles estão largando ainda E o sapato, cara Olha lá, olha lá E o senhor O que é isso, cara? Aô, chefe Dalton, oi, papito Boa tarde, Deus abençoe, chefe Obrigado pelo like, chefe O Def Dalton não acredita, mas eu consegui colocar aquela Scania Daff lá Que eu coloquei meus favoritos lá pra vocês pegarem também quando quiser É que a Niveco lá é furada, chefe O link que eu coloquei lá Tinha que até apagar Valeu, Daniel Reis Obrigado pelo like, Deus abençoe aí também Boa tarde, boa tarde, boa tarde Beleza? Timi Morni Timi Morni Tá morna, é? Veja, acho que é o caminhão que eu tô aqui a mod Tô no multiplayer com mod, pô Tá todo mundo lagando Ó, olha isso Olha esses caras saindo aqui, ó Ó, olha o cara ali Não sabe se vai, não sabe se fica Tá que nem couro Tá que nem couro Não sabe se vai, não sabe se fica Oi, boa tarde Fica com Deus Boa tarde, Daniel Deus abençoe você aí, Daniel Valeu Uh, o outro aqui, ó Meu sapato Senhor 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 Meu Como é que pode, cara? Como pode? Vai pra lá Segura o lag, cara Segura o lag, tio Segura esse lag, bravo aí Segure Uau Como é que é? Quadrado Quadrado Desliga esse dinoleg aí, ô cavalo É, ô Quadrado Ô, quadrado Olha eu aqui, ô seu cavalo Vem o outro Lá já, já Quer ver? Porra Quadrado Lag Lag Quadrado E o lag? E o lag? E o lag? Fecha também, ô Fecha também, ô Gringo Vocês estão lagando aí, meu Caneco Lag, 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 iu, iu, iu Quadrado Ó, que nome Passando por Hamburgo Meu Olha ele, o meu falta 550 km Vou ter que tirar esse caminhão aqui, cara Hamburgo? Ah, você está bem na minha frente Ah, aí, ó Então a gente vai se encontrar aqui ali Meu senhor Aqui, ó Estou passando pela rodovia em cima de Hamburgo Aqui, ali Acho que você vai sair aqui, ó Eu estou a 89 por hora Deixa eu dar uma reduzida aqui, ali 80 Ah, cara Vou ter que trocar Trocar esse caminhão aqui Vai dar Esse mod aqui Não está dando aqui no Multiplay, não No ProMod deu boa Só que fui quicado, né Ó, normal aqui, ó Olha o cara normal aqui É isso mesmo É isso mesmo É o quadrado Cuida aí O nome do cara, né Eu saiba quadrado Se escreve com um Q Q, U, A, né Quá 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 Vai passar por onde? Vamos ver aqui ali Pera aí Eu já passei por Hamburgo Ali por cima, né Na rodovia Até reduzir para 80 Aqui, ó Hamburgo Passar por cima De que é Ali, ali Ali, ó Hamburgo Passei por cima, né Você falou que estava passando em Hamburgo Talvez você Você passe em Jetsen Rostock também Se você estiver indo por baixo Quer ver o outro que está lagando aqui, ó Quer ver? Está de boa Baixa essa luz aí, gringo Está louco? Mutaripa Mutaripa Tomar na sua mutaripa Rapaz Mutaripa Dizem que é orelha Na língua deles, né Mutaripa Tomar na mutarita Mutaripa É orelha É orelha Mutaripa é orelha Fala, Rodrigo Miller Boa tarde Obrigado, Tô like, Rodrigo Miller Tudo bom? Deus abençoe, Rodrigo Valeu Mutaripa Vai ver o Mutaripa É meu PX, né Uma pifada ali, eu acho Quadrado Porra, nome do cara Quadrado Aqui é o redondo Aqui é o Triângulo Retângulo Aqui é o retangulado Tô jogando GTA V No Playstation 3 Beleza, Rodrigo Top, legal, pô Tô fã do GTA também, viu O GTA V Quadrado Com a cara que é uma lua, né Senhor amado Aonde vai parar tudo isso? E os lag? Porra Cada borrachada Efeito borracha Efeito sanfona Meu caneco Os lag aqui é a mesma coisa Que esticar uma borracha Assim e soltar ela Estica ela e solta Porra Sério ali Eu pensei que fosse meu caminhão Cara, o mod Será que não tem atualização Então no MP? Ó, veja Esse aqui parou, ó Ei, Passing Leg Como que é todos em inglês? Todos É todos 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 Caramba É o servidor Então que tá Tá bichado É o servidor Então Então o caminhão Não tem nada a ver Ó, alguns Não tão lá de andar Ou se pedia Ou se pedia Tá machucado Viva lá Truque Viva Viva Truque Hey man Ó, faz tempo Que eu encontro Que esses caras Não é de hoje Não, tem alguns anos Já, né Os caras Nem pra responder, né Mal educada Trevor Passou Lá no Passaporte Da polícia Agora sim Trevor Passou lá no Passaporte Da polícia Passaporte Da polícia Oi, esse avião De rosca Aí, gringo Rodrigues Rodrigues Bora, Bill E Corp Ari Claro Agora sim Agora sim Tchau, tchau. 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 Tchau, pegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Comboio Tá vermelho Será que os caras estão largando também Tem que ficar ligeiro aqui Bonito Bonito Esse joga bonito Aí sim Aí eu tirei o chapéu Já não tá largando Aí dá pra tirar o chapéu pro cara Beleza Eli Eu vou seguir em frente aqui pra encerrar ali Daí eu já vou fechar a live também Valeu Obrigadão Eli Tamo junto Forte abraço meu querido Deus abençoe É nóis Eli Valeu mesmo cara Obrigado Obrigado mesmo Hugo Castro E aí Hugo E aí Hugo Beleza Boa tarde Deus abençoe Hugo Valeu mesmo Eli Obrigadasco cara Ó o Eli tá aqui junto Beleza Valeu Eli Valeu Hugo Obrigado Obrigado pelo like Obrigado pelo like E boa tarde Tudo bom Hugo Deus abençoe Exclamação Follow Exclamação Notify GG Segue a página por 212 dias Exclamação 75 Valeu Hugo Como é que tá Hugo Beleza Nossa senhora Vai ter uma pararaca Aqui ó Ó os caras parados aqui Valeu Hugo Obrigado pelo compartilhamento Meu querido Tamo junto É nóis Obrigadão pelo carinho Hugo Tô bem Graças a Deus Que bom Hugo Legal Muito bom Exclamação Uptime Valeu A página está em live A 3 horas e 14 minutos Aí meu querido Tô junto E agora é pela direita Pela direita Pela direita E agora é pela direita Pela direita Pela direita Exclamação Playing Eita nóis Aí sim Hugo Eu tô dando seta Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Da 108 km Faltando agora 106 Logo logo Estamos no destino Vamos curtir Vamos compartilhar E vamos seguir a página Valeu Hugo Obrigado Obrigado pela recomendação Adeus Valeu Valeu Jorge Cátia Ferreira É os dois É os dois em um Jorge Jorge Cátia Obrigado Isso é uma Scan e uma Daf É uma Scan Daf É um mod Que eu tô no Multiplay Aqui Jorge Tudo bom Jorge Boa tarde Boa tarde Seja bem vindo Valeu Hugo Digita exclamação Atify Para ativar as notificações Para começar A seguir a página Também Para você Que tá aí Do outro lado Da tela Ainda não Seguiu a gente Segue nós aí Era motivo Da alegria É É É Jorge Cátia É verdade Olha aqui Dá um bisu aí Para nós Aqui Olha no lance Olha no lance Olha no lance Olha a frente Vai bater Bate não Bota todo mundo Lagando nesse trem Aqui Tudo bem Graças a Deus E com você Estamos bem também Graças a Deus Jorge Jorge Cátia Ferreira Obrigadão pela presença Aí também É uma Daf Scania Tem um casamento Das duas Aqui Rapaz Me pegaram De padre Tive que ser o padre Do casamento Da Scania Com a Daf As duas Querendo ser Montuar Uma em cima Da outra Eu fui lá E Fiquei olhando E agora O que vai ficar Por cima É O que vai ficar Por baixo Aí a Scania Por cima Daf por baixo Tanto é que A carenagem Está assim A Daf Falou para a Scania Minha carenagem Fica Aí você coloca Teu nome Tá Daí a Scania Tá bom Fechou então Aí a Scania O farol é meu Não Mas a metade É minha Então tá bom Então nós divide Até que um dia Teve uma colisão Aí as duas Berra de dor Nossa é esquisito É estranho né Jorge Batidas acontecem Ainda bem que não está vindo Ninguém comigo Porque se tivesse vindo Alguém comigo Lascou Sim porque tem que ter um esquema De um caminhão por baixo Outro caminhão por cima É para fazer a montagem É no caso No caso eu tenho aqui também Uma Daf Uma Daf Parece um Uma Daf Não parece não Tudo é da Daf Só que na verdade É só a carcaça né Com a carcaça Que é jogada Em cima Do motor E da Da transmissão E do XAX né Com a carcaça Pode dizer que é Daf Mas na verdade É uma Scania É motor e transmissão Da Scania É motor e transmissão Vai passar por baixo Do mark Top Top né É meio esquisitão Né Jorge E agora Pela direita Pela esquerda Pela direita Pela esquerda Agora eu acho Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Que eu vou Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda É pela esquerda Não que vai Ah não De novo não Cara Sacanagem Pô A verdade Eu pago 172 euros Carinho né Nem sei Nem faço ideia Quanto que dá Aqui no real Mas carinho né É o mapa europeu Esse mapa É o mapa original Mesmo né Do Eurotrick Simulator 2 Jorge Jorge Katia Eurotrick 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 É o mapa original Meu caralho, que pancada que eu dei ali. Malmo. Malmo. Fala, Rodrigo Miller. Agora há pouco o Trevor... Caiu de avião no aeroporto. Sério? Você machucou muito? Arrebentou o avião? Explodiu? Como é que é? Mal funcionamento na jaca. Nada, só coloquei um ponto morto. Não, funcionou. Explodiu. Então ele morreu. Ele morreu, então. Ele morreu, então. Estava sem paraquedas. Fala! O tio! Ei! Ei! Pegue aqui a nota. Aqui, ó. Tó, cadê tua mão? Pegue aqui, ó. Pegue aqui a nota. Pegue aqui, ó. Ô, pega aqui. Quer comer? Quer comer o papel? Pega na mão aqui, rapaz. Vamos. Ei, pega aqui, ó. Tio, pega aqui, ó. Eu acho que ele está vivo. Qual coisa, manda ele para o hospital lá, Rodrigo. Ô, tio, pega aqui, ó. Tá? Pegue aqui. Tentou lhe um tapa na sua careca aí. Peraí que você já... Espere. Fomos numa excursão uma vez. Paramos num canto lá da praia de ônibus. Meu primo pegou e jantou um punhado de areia. E guardou, né? E levou junto. Aí foi um pouquinho mais pra frente com o ônibus. Que a galera lá começaram a achar esses farofeiros. Ó, meu primo pegou e jantou uns caras lá. Pela janela do ônibus. Ai, papai. Gente, por aqui nós encerramos. Por aqui nós encerramos. Deixando a oficina ali. Toma um F7 aqui. Fantasma mod. Caminhão fantasma. Doost mod. Eu acho que ele está, tá, tá vivo. Vai levar ao hospital, que deve ter machucado um bocado, né? O que eu ia fazer aqui no caminhão, cara? Vamos aqui. Ah, na corda pra mexer, se quiser, ó. Ó que legal que fica, ó. Ó lá, ó. Ó, olha só. Ó. Pena que eu não tenho a pintura que a gente usa na empresa, né? Ó a placa Magu. Vou nem saber que ia pegar esse troço aqui, Naná. Ó, no volante dá pra mexer. Por dentro da cabine aqui dá pra mexer. Não gosto desse travesseiro. Ó que legal. Promods, olha só. Ó. Caquetão. Celular. Porra, celular parece um... Tablet, né? Tablet. Tablet é... Vai acabar, né? O que é isso? Saco de dormir, é? Acho que é essa daqui. Sempre. É aquela do foguinho. Travesseiro que tem um foguinho aí, né? Aqui, ó. Ah, é do Euro Truck. Ó, garrafa de água, tudo. Ó, óculos, prancheta. Tem parada que não pega aqui, cara. Tá? 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 Até amanhã, Magu. Beleza, Rodrigo. Rodrigo Miller, até amanhã. Motorista do carro está mostrando o dedo do meio. Ah, mas o GTA é assim mesmo. O GTA é assim mesmo. Paramos por hoje no Euro Truck. Beleza, então, meus queridos, minhas queridas. Obrigado, galera nova que está chegando aí, tá? Você gosta de jogar GTA V, né? Gosta, Rodrigo. Faz tempo que eu não jogo mais. Qualquer hora tem que trazer uma live do GTA V aí também. Beleza, meu querido? Até mais. Obrigado, galera nova que chegou. Que está chegando aí. Obrigado mesmo pelo carinho de todos. A galera aí, toda, todo mundo. Família, se vê, dê a gratidão. Gratidão a todos aí. Tá? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até a próxima live, se Deus quiser. Valeu, gente. Até mais. Fui. Obrigado.